A conferência foi como ligar com as falas, como articular, entrei nela, porque eu tinha muito problema. Eu falava muito rápido, muito mesmo. E quando o homem público travava e agora eu sei como me comportar na postura, na vestimenta e como falar com o Criar Esportiva no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muita vergonha. Eu era uma pessoa muito tívida e quase não falava. E para mim, ter esse vacúrio e me ajudando nesse aspecto, objetivamente, foi o melhor. Foi um... como eu posso dizer? Me ajudou, eu aprendi a gestipular, a falar, a ter uma comunicação diferente. Foi a comunicação com os próximos. Foi conversas, como fazer uma dinâmica em grupo, essas coisas. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.